Cadê? Cadê minha coisa linda, minha coisa tirosa, minha coisa maravilhosa? Gente, finalmente a Nossa Senhora Avon voltou! Coisa linda! Ó, mas eu soei um pouquinho com a Avon porque, gente, é muito gasto, cara, não dou conta. E tá caro, tá caro as coisas assim, senhora. Aí eu vou ficar fazendo isso, vou estar revezando, tá? Vou estar revezando, tem vezes que eu vou trazer, tem vezes que eu não vou. Você vê que tem coisa legal, você vê que tem lançamentos tops, que eu vou gostar, que eu vou querer, que eu vou querer testar com vocês, aí eu trago, tá? Senão a gente vai dar uma segurada, porque não tá fácil a vida do crente, senão, não tá fácil. Então, aqui está a nossa casa, sua avon. Mas eu confesso pra você que eu estava com saudade da nossa senhorita avonzeira. Olha só, está aqui perfeita, maravilhosa. Voltamos! Bem, deixa o like, se inscreve no canal se você gosta da Senhora Avon. Difícil encontrar alguém que não goste da Avon, né? A Avon, às vezes, é aquele mix de sentimento, né? De amor e ódio, né? Com a Senhora Avon. Mas eu sei que todo mundo aqui conhece, todo mundo já usou pelo menos um produto. Então, se você gosta, se você fica ali nessa luta, né, de amor e ódio, deixe o like, se inscreve no canal, tem playlist aqui da Senhora Avon com vários vídeos, várias coisas legais que vão te ajudar você, revendedora. Vão te ajudar bastante nas suas vendas, tá bom? Pode compartilhar no seu grupo, pode compartilhar em qualquer lugar na sua família. Os vídeos, tá? Não vou ficar chateado, não vou ficar brava. Pode compartilhar o que vocês quiserem aí. Vou abrir essa caixa maravilhosa. Essa campanha aqui, eu nem sei nem que campanha aqui é, gente. É a campanha... Campanha 1, gente, que fala? Bem, vou abrir aqui com vocês, tá? Se não for isso, eu vou deixar aqui embaixo. Aqui no papel, ó. Aqui no papel tem a campanha também, peraí. É, campanha 01, isso mesmo. Campanha 01 tá escrito aqui. Bem, vou abrir essa caixa. Não importa qual campanha aqui é. O que importa é o que temos nessa caixa. O que temos aqui dentro, minha amiga Zona de Casa? Tem alguns lançamentos, ou piorizinho, os lançamentos, tá? Eu nem sei se é lançamento ainda, na verdade. Porque fazia tempo que eu não comprava todos os da Avon. Eu comprei bastante coisinhas. Vamos lá. Ó, vou começar... Ai, gente, tô emocionada. Que saudade. Vou começar com esse kit de saboretes. Delicada e romântica. Esse daqui roxinho, olha. Aí eu vou abrir, eu quero sentir o cheiro com vocês. Porque eu não me aguento. Eu amo sabonetes. Vocês sabem que eu sou a louca dos sabonetes, né? Adoro receber, ganhar. Ai, que delícia! Nossa, gente, que gostoso! Eu sou apaixonada em sabonetes, assim, gente, de catálogo. Amo! Nossa, esse tá muito cheiroso. Já compraram esse daqui? Delicada e romântica. Nossa, gente, é muito gostoso. Amei. Ai, vou colocar no banheiro já. Adorei, adorei, adorei. Ai, eu comprei esse negócio aqui, gente. Que isso? Nem sei, ó. Calcinha, modela tudo. Vou abrir com vocês. O tamanho que eu peguei foi tamanho PN. Ó. Olha. Gente, isso aqui vai apertar demais. Será que eu não vou conseguir nem usar? Ó. Fala que modela tudo. Aqui é a parte do bumbum, ó. Tem essa parte aqui, tá vendo? Ih, já quero usar pra saber. Eu gosto de calcinhas que não marcam. Será que será que vai marcar? Ó. Calcinha, modela tudo. É muito boa a qualidade, sim. Muito boa a qualidade, tá? Eu gosto de usar essas calcinhas assim, essas carçolas. Quando eu coloco saia, saia mais apertadinha, sabe? Saia midi. Ou até algumas calças, assim, pra não marcar. Vamos ver se vai marcar ou não, né? Mas fala que é isso, tá? Que é uma calcinha média, modela tudo. Vou testar e volto pra falar pro C. Ai, olha que eu comprei! Estava com saudades também. Meu tônico acabou aqui em casa. Aí eu comprei esse tônico facial com vitamina C e E. Eu sou apaixonada nessa linha da Renew de vitamina C. E esse tônico, ele é muito top, gente. Ele é muito maravilhoso. Ele é um pouquinho mais carinho que os outros. Mas ele é muito bom. Quando eu comecei pela primeira vez que eu usei o kit, eu adorei. E aí eu comprei de novo pra todos os tipos de pele, tá? Pode usar, pode encomendar que vocês vão adorar. É um tônico que dá resultado na pele, sabe? Pra ele ficar muito bonita, muito vistosa, com brilho bonito, sabe? Eu adoro. Comprei de novo porque eu o amei na primeira vez. Esse também eu sou apaixonada. Não é segredo pra vocês. Vocês sabem que eu adoro. Olha só. Óleo de tratamento bifásico que eu uso antes de secar o cabelo, tá? Eu borrifo em todo o cabelo úmido. Ai, que cheiroso, que saudade. Faz tempo que eu não uso ele. Eu borrifo no cabelo úmido. Depois eu venho secando com o secador. Ele deixa o cabelo muito gostoso, muito macio, muito brilhoso. Não pesa. Pode ficar tranquila que ele não pesa o cabelo. Então eu adoro usar ele antes da escova, tá bom? Fala aqui, ó. O modo de uso dele. Agente o produto para mesclar as duas fases. Aplique a quantidade desejada nos cabelos secos ou úmidos. Do comprimento até as pontas. A qualquer hora do dia. É aprofundado também como pré-shampoo, ó. Proporciona hidratação extra antes da lavagem. E também como finalizador. Sela cutícula e controla o frizz. E dá brilho sem pesar. E é isso mesmo que eu uso, tá? Só que eu não sabia que dava para usar como... Antes do shampoo, viu? Como pré-shampoo. Vou testar também como pré-shampoo. Eu amo, gente. Ele é muito bom. Estava na promoção boa. Me arrependi de não ter pego dois. Mas, ó. Comenta aí se você já usa, o que você acha. Se você ainda não usou. Pode testar. Vocês vão amar. Só dá uma misturadinha assim antes de usar, tá? Para misturar aqui as duas fases. Porque ele é bifase. E eu comprei uns esmaltes. Não lembro de ter pego esmalte. Acho que veio de brinde, tá? Veio uns esmaltezinhos de brindes. Ó. Uns não, né? Vários. Deixa eu ver aqui, gente. Porque eu não lembro de ter pego esmalte, não. Pera ainda. Eu não sei se veio de brinde. Não lembro de ter pego esmalte. E tá aqui, ó. Veio aquela linha Magic Crystal. Olha só. Linha de esmaltes da senhora Avon. Olha. Veio esses daqui. Essas cores. As meninas que gostam, né? E também veio esse daqui, ó. O prata. Também é o metálico da Color Trend. Ó. Tá vendo? Eu acho que deve ter vindo de brinde. Porque eu não pedi esmaltes, não. Vou dar uma olhadinha ali no meu papel. Mas as cores são bonitas até, ó. Até que eu gostei das cores, sim. Olha só. Azulzinho, roxinho, nude, vermelho. E também veio esse daqui. Que não faz parte da coleção, não, tá? A coleção é só... Eita! A coleção é só esses quatro aqui que enviaram para minha pessoa. Gostei, gostei. Mas não dá uma olhadinha porque eu não pedi. Aí eu comprei também um kit de reconstrução extrema. Shampoo. Cabelos secos danificados, instantaneamente reparados. Comprei o shampoo. E comprei a máscara de tratamento. Reconstrução extrema, ó. O shampoo e a máscara eu comprei dessa vez. Eu sempre gostei muito da linha de cabelos da Avon. Eu acho que é uma das melhores linhas da marca, né? Do catálogo Avon. E agora eu vou testar essa reconstrução extrema que eu acho que eu já usei. Porém, agora ele tá com uma nova fórmula, tá? Por isso que eu quero usar também. Aí eu comprei o shampoo e a máscara. Vou estar usando essa semana. E dou feedback aqui no... Nas comunidades, tá? Nos stories. Tanto aqui quanto no Instagram. Vou testar os dois. Gostei bastante. E por último, olha o que eu fizi pra testar com vocês. 4Way Esplendoria. Esplendoria. Ai, gente. Tô muito animada. Eu vou gravar vídeo pra vocês amanhã usando ele. Eu comprei porque meus perfumes estão acabando. Você acredita, gente? Nem eu acredito que meus perfumes estão no fim. Porque eu não comprei mais perfumes, né? Então vou usando. As meninas também usam bastante aqui em casa. E acabou. Aí eu pedi esse daqui, esse 4Way. Também vou testar com vocês. Primeira impressão aqui no canal. Eu sempre digo e sempre acontece realmente. De que os perfumes da Avon tem uma ótima durabilidade na minha pele. Gente, dura coisa assim de 12, 15 horas na minha pele. Então eu adoro os perfumes da Avon. Porque em mim tem uma boa fixação. Mas a gente sabe que vai de pele pra pele, né? Tem pele que não fixa. A minha, graças a Deus, todos os perfumes da Avon dão certo. O único que não deu certo, muito certo até hoje. Eu lembro que ele durou só umas 3, 4 horas na minha pele. Foi o Petite B. Eu amo aquele perfume, mas ele não tem uma durabilidade muito boa. Mas também dos Petites. É o único Petite que durou pouco na minha pele. Engraçado, né? Porque os outros Petites, todos eles duram muito. Então assim, 98%, 99% dos perfumes da Avon dão certo. Então é por isso que eu compro. Porque eu gosto bastante também das fragrâncias. Se inscreve no canal. Eu tô postando um vídeo essa semana desse perfume, tá? Dando a minha opinião. E os catálogos, né? Veio a campanha 3. A gente tem uma campanha 1 mesmo, tá ligado? Veio a campanha 2 e a campanha 3, olha só. Eu já vi esse catálogo aqui no site. Achei caro essa paleta, não vou mentir. Achei caro sim. Esse daqui é novidade. Então vamos na sequência, né? Na campanha 02. Esse daqui, ó. Eu coloquei já no carrinho, tá? Esse protetor solar daqui, ó. Que agora é lançamento. Na verdade, eu coloquei o com cor, se eu não me engano. Esse daqui, ó. Coloquei esse daqui no carrinho. Pra gente ir testando. Porque eu tenho um protetor solar aqui da Avon com cor. Que eu não gosto tanto. Então a gente vai fazer uma comparação. Eu acho que eu pedi a cor média. Vamos ver, gente, se dá certo. Tá por R$39,90 cada esse lançamento. Aí também tem esse protetor solar tripla proteção. Olha só. Também da Renew. Esse daqui de 70 FPS. Que eu adoro de paixão. Tá bem barato. Pode ter R$4,90. Temos um lançamento muito lindo. Já quero. Da Clear Skin. Argila rosa. Olha que legal. Quero, quero, quero. Quais são as promessas dele? Vamos ver. Remove excesso de oleosidade sem deixar a pele seca. Fala que ajuda a remover células mortas. Ajuda a reduzir novas espinhas. Aí eu vou querer testar com vocês. Eu amo, né, a linha Clear Skin. São ótimos. Ó, aqui os esmaltes da linha, dessa linha aqui. Deixa eu ver se é o mesmo. Não, esse daqui é o Magic. Deixa eu ver se eu acho os esmaltes Magic. Que é aqui pra gente poder ver. Menina. Não tem mais nenhuma... Nenhum lançamento. Acabou os lançamentos, gente. Ué. Que tristeza. Só tem esse que eu mostrei pra vocês. Nem esse esmalte aqui, Magic, que eu achei. Acho que ele saiu de linha. Acho que por isso que a vó não deve ter mandado. Ai, gente. Tenho o que dizer. De lançamento mesmo foi esses daqui, ó. E aquele que eu mostrei pra vocês, que eu já quero a máscara da Clear Skin. Mas também é pobre, viu? Campanha 02 também é pobrinha, tá? Eu vou avisando. Campanha 03. Vamos dar uma olhadinha rapidinho? Bom, tem essa paleta aqui que eu já achei ela caríssima. Já falei pra vocês. Não vou mentir. Não compraria. Por que, Sônia, você não compraria? Ai, gente, não sei. Olha, 329 reais. Ó, gente. Esses lançamentos que eu mostrei pra vocês já são lançamentos de Natal. Você acredita? Tem uns kitzinhos, olha. De Natal já. Meu Deus do céu, gente. Acabou o ano que a gente nem viu. Olha só esse kit. Deve ser uma delícia esse creminho aqui, ó. Porque eu amo esse perfume. Deve ser uma delícia. Então, tem vários kits aqui. Vem de presente Avon. Olha. Tem o lançamento de sabonetes mix, que eu amo de paixão. Amo, amo, amo. A gente também não tem muitos lançamentos. Olha esse batom. Batom hidramático. Olha só. Vocês já estão testando por aí já? Comentem pra mim se é bom, se não é. Se vale a pena a gente testar. Porque baratinho não é, tá? 40 reais esse batom. Pois é, minha amiga. Pois é. Também não teve muitos lançamentos. Foi mais o foco nessa paleta aqui e nos kits de Natal, né? Que já tá valendo. Gostaram desse vídeo? De mostrar minhas comprinhas? Vai, vamos colocar nas comprinhas. Ó, meus kitzinhos de cabelo. Esses esmaltes aqui. Eu tenho certeza que as crianças vão usar bastante. Vão amar. O meu bifásco para os cabelos, que eu também amo. Tava com saudade dele, ó. Fez muita diferença não usar ele esses dias. Meu cabelo, eu tava acostumado com ele já. Meu tônico facial da Renew, vitamina C, que eu amo. Meus saboretes, que eu achei muito do cheiroso. Nossa, gente, muito cheiroso. Muito, mas muito. A minha tersola, tá? Vou usar e vamos ver como é que vai ser isso daqui. E o perfume que eu também vou testar com vocês, tá bom? Vou usar e já vou testando com vocês. Já vamos fazendo aqui o nosso teste de durabilidade, de fixação, tá bom? Então se inscreve no canal. Fica por aqui se você quer saber desse perfuminho aqui. Deixa o like, se inscreve no canal se vocês gostaram desse vídeo. Fica por aqui, tá bom, minha amiga? Pra você acompanhar os demais vídeos. Obviamente que dando pra trás essa caixinha da Avon, eu vou estar trazendo pra vocês. Porque eu também adoro os produtinhos. Vai no meu Instagram. Lá tem bastante coisa legal da Avon. Tem aqueles destaques também, cheio de coisinhas da Avon. Maquiagem, recebidos. Tudo da Avon. Os destaques é bem legal. Rotina facial. Então vamos lá. Já me segue. E é isso. A gente se encontra no próximo vídeo de Minha Coisa Linda. Beijo nesse coração cheiroso. E até lá. Tá? Te espero. Te espero aqui de novo. Beijão e até o próximo vídeo.